Berserk chega a seu fim abrupto com a grande perda do seu autor Kentaro Miura que nos deixou muito cedo. Um último manuscrito feito por ele ganha vida para um desfecho da série. Um capítulo que é um ode aos fãs por trazer todos os personagens que adoramos reunidos. Como se o autor soubesse que seria seu último desenho. E essas belas cenas se conectam para trazer à tona uma velha frase de Guts. Não é o fogo da espada que me queima. São as lembranças dos nossos dias juntos que ainda queimam dentro de mim. Esse é o capítulo final de Berserk. Quer saber seus segredos? Estou sem liga que vou falar nisso agora. Esse capítulo todo resumiu o que eu sempre amei em Berserk. Que as interações dos personagens, o humor, os momentos de auto-reflexão, o suspense e essa atração incrível no final de cada lançamento que o deixa sempre querendo mais. Eu estou extremamente grato que a Young Animal e o estúdio Gaga nos deram a chance de experimentar o manuscrito final de Kentaro Miura mais uma vez após a sua morte. 32 anos, 41 volumes depois. Uma dedicação insana e o resultado de um talento único. A única coisa que me vem à mente é que eu estou apenas grato. E em relação a esse último capítulo tenho que ser sincero em dizer que foi um dos meus favoritos de toda a série de Berserk. Ele inicia com a aparição do garoto do luar perante a Guts, que sem saber o que fazer, leva a criança até seus amigos. Shirk, como uma boa teorista, apostava que o garoto fosse, na verdade, Danan. O monarca da tempestade das flores, apenas para se ver surpreendido e alvo de gozação dos seus colegas quando Danan surge na sala. Juntamente com ele se encanta com aquele garoto. Guts pede para levarem ele à Casca e entramos em uma sequência de belas cenas encantadoras com o reencontro de Casca e seu filho. O garoto do luar tem uma pureza em seu odê que permitiu que ele entrasse na ilha dos elfos. O lugar o acolheu, assim como todos os companheiros de Guts. E tudo isso é possível por todos não terem más intenções no local. E é incrível o garoto não ter um pingo de malícia considerando a forma como nasceu. Porque, para quem não se lembra, Casca estava grávida de Guts e Fento contaminou o feto durante seu ato repulsivo no eclipse. Mudando um pouco de cena, é notável ver a deterioração de Guts sem armadura Berserker. Ao movimentar a Dragon Slayer em um treino normal, a sua força vacila e a lâmina cai de sua mão. Ao testar seus reflexos atirando uma flecha em uma fruta e errando, Guts se torna ciente que se tornou dependente da armadura. E eu realmente creio que os danos que a armadura causa são irreversíveis. Temos cenas e mais cenas belas de se contemplar. Eu adorei particularmente duas páginas. A primeira é que Casca está dormindo com o menino, a lua cheia ao fundo. E sua experiência com Elaine mostrada através de sua perspectiva, apenas para virar para a próxima página. E ter essa incrível versão redesenhada daquela cena icônica no arco da convicção de Casca abraçada com o feto amaldiçoado. Que iria virar o garoto do luar. A segunda cena mais tocante, sem dúvidas, foi o garoto do luar surgindo dentro da armadura de Guts. Parece uma cena infantil, mas depois de pensar eu fico me perguntando se o menino não fez isso de alguma forma para proteger seu pai daquela armadura amaldiçoada. Ter esta cena, logo após uma demonstração dos efeitos que a armadura causa em seu usuário, torna a cena ainda mais fofa e tocante. Desde o início, o menino do luar protegeu Guts da armadura de uma forma ou de outra. Nas duas vezes em que ele apareceu anteriormente, na praia e na ilha solitária, ele impediu de atacar Casca e também permitiu que Shirky o alcançasse e desativasse a armadura. Guts tendo aquela terrível percepção sobre sua condição física e então o menino aparecendo assim, mesmo que para brincar, é incrível. Mas nada supera a cena com a esgrima entre Guts e o menino utilizando dois galhos. Voltando tanto para o duelo de Griffith na Era de Ouro, mas também para a cena de Gambino treinando um jovem Guts. Eu só realmente gostaria de ter visto mais de Guts como pai. É bom lembrar que Guts não sabe quem é esse garoto e Casca só agora percebeu que ele realmente é, o que torna tudo mais vinculativo. Para ser sincero, o tom desse último capítulo me fez sentir como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Houve tantos momentos esplendidamente bobos e despreocupados com todos os meus personagens favoritos. A cena final da revelação que eu sempre apostei acontecer do garoto do luar ser Griffith é incrível. E isso aconteceu por conta do feto ser consumido pelo ovo que reencarnou Griffith, deixando ambos como seres únicos. O poder do abismo e o poder puro da lua cheia. A lágrima final da Griffith é interessante, pois faz você parecer que Fenta está falando sobre como ele se sente solitário. E é mais uma daquelas cenas ambíguas. Na verdade, essa cena final toda é sobre como os sentimentos do menino do luar perduram apenas por um breve momento antes de desaparecer. Ele está claramente descrevendo os sentimentos do garoto do luar e como todos eles se foram quando ele acorda do seu sonho. Apesar da lágrima e da emoção clara, Griffith não me parece totalmente amigável, como se estivesse se mantendo digno ao explicar isso, mas não necessariamente satisfeito com a situação, lembrando bastante a cena da colina das espadas, onde ele reafirma seu desejo de tomar seu próprio reino e que Guts deveria saber melhor do que ninguém sobre isso, apenas para o garoto do luar sacudir brevemente os pensamentos de Griffith. De qualquer forma, a parte realmente brilhante deste diálogo, que deve ser confundida e apreciada, é como ele funciona tematicamente para os dois personagens, Griffith e o garoto do luar. Embora os sentimentos de um estejam claramente sendo transmitidas pelo outro, é realmente um golpe de mestre final para esses dois personagens com implicações óbvias um para o outro. O garoto do luar é a fraqueza de Griffith, mas a morte do Falcão implica na morte do garoto. Se você se pergunta como Fento conseguiu entrar na ilha e o motivo pelo qual ele conseguiu passar sem disparar nenhum alarme, é por conta de estar na forma do menino do luar que tinha a energia clara como a água. Se lembrem que o menino nem mesmo faz a marca do sacrifício sangrar. Ele não levantou suspeitas, além de perceberem que havia algo de especial sobre ele, mas agora o dedo do abismo está ali bem no meio deles. No entanto, não creio que Griffith esteja prestes a causar estragos aqui, especialmente porque o menino provavelmente ainda pode pressioná-lo caso seus pais estejam em perigo, como o que aconteceu lá na Colina das Espadas. Eu imagino que ele teria facilmente evitado também qualquer coisa que Guts tentasse, e talvez sem precisar fazer muito, dada até a condição física deteriorada de Guts. Creio que se tivéssemos um próximo capítulo, Griffith teria largado algumas linhas estilhaçantes do mundo e depois ido embora. Talvez porque os reforços como Danan, os Gurus e Skunite estivessem chegando, ou talvez porque ele não tinha mais nada a dizer. Já Guts, eu sei qual seria a sua primeira reação. E seria algo assim. Acredito que essa revelação teria desencadeado a cadeia de eventos que teria resultado na saída do grupo de Guts da ilha para sua jornada final. O principal impulso agora seria, claro, a necessidade de salvar o garoto do luar, com a vingança sendo o segundo passo e salvando o mundo em terceiro plano. Mas antes que isso aconteça, porém, acho que a ilha teria sofrido algum tipo de ataque, ou apóstolos, ou talvez os membros da mão de Deus. Afinal, eles estão enfraquecendo todas as árvores espirituais, sendo a Ilha dos Elfos a última defesa da árvore do mundo. O fato de Griffith, Guts e Casca e a criança estarem juntos nas páginas finais desse capítulo, parece uma culminação triunfante de tantos fios que Kentaro Miura trabalhou para reunir durante décadas. Fico feliz por ele ter conseguido esse momento como artista e contador de histórias. É realmente um sentimento amargo que ele não esteja aqui para desfrutar dos frutos dessa conquista agora. Ler fim no final desse capítulo e não bom e velho continua realmente dói. Mas Berserk chega a seu fim da melhor forma possível para este momento, com todos os personagens que adoramos e seguimos por tantos anos reunidos, deixando uma verdadeira marca em qualquer fã. Nós ainda vamos ouvir falar de Berserk em algum futuro próximo, mas por enquanto, devaneios oníricos é o que sobram. Eu mesmo tive um sonho, sob a lua cheia. Eu era uma criança abraçada por um calor nostálgico, mas quando eu acordo do sonho, apenas uma vaga sensação de saudade permanece. Essa também desaparecerá em breve, com uma única lágrima como o orvalho. Amém.